O ministro de gabinete de segurança institucional, Augusto Heleno, disse hoje que a Amazônia brasileira é uma questão que diz respeito somente ao Brasil. A declaração foi dada depois que o ministro foi questionado sobre o sínodo da Amazônia, que será realizado pela Igreja Católica no Vaticano em outubro. É que tem algumas coisas na pauta do sínodo que são assuntos de interesse do Brasil. E quem cuida da Amazônia brasileira é o Brasil. O Brasil não dá palpite no deserto do Saara, não dá palpite na floresta das Ardenas, não dá palpite no Alasca. Então cada país cuida da sua soberania.